olá pessoal novamente sou o Mir, eu quero demonstrar agora para vocês uma nova demonstração do uso do CSV com DB com Lazarus para um tipo de aplicação tipo REST através de SSL com o uso da unidade FPHTP client, sign a code SH1 e usando a DLL da OpenSSL o que acontece? nessa demonstração eu vou mostrar o porquê e a vantagem do uso do CSV com DB como base de dados, eu vou mostrar de modo prático como utilizá-lo na produção eu quero apenas adiantar que este vídeo é um vídeo caseiro feito apenas para auxiliar ao usuário e você pode ignorar o som de fundo, pode ignorar se de repente alguém me chamar aqui você pode também ignorar qualquer coisa referente ao áudio deste vídeo o importante é o procedimento de uso do sistema, o que acontece? aqui temos por exemplo um link para o site do INEP que mostra o estado da arte, no site do INEP é o site onde tem dados do governo os dados estão no formato zipado e o conteúdo deles está no formato CSV porém é o seguinte, o formato é TXT delimitado, com campos delimitados ontem abriu um modelo e funciona perfeitamente no CSV com DB o que a gente pode observar é que os dados que estão lá disponíveis eles não podem ser trabalhados de uma forma de tempo real então vamos supor que na nossa proposta de trabalho com o CSV com DB a vantagem é que, vou demonstrar aqui para vocês como funcionaria na nossa proposta nossa proposta seria que o servidor em nuvem, lá na nuvem com as tabelas no formato CSV usando CSV com DB e as autarquias do governo ou de qualquer instituição mesmo elas sendo granuladas ou espalhadas, elas podem acessar a mesma base em tempo real enviando queries, tanto para updates, como criação, edição, etc. através do método que a gente conhece como RCP, Remote Call Procedural chamada remota de procedimento, chamada de procedimento remoto alguns usam como REST e outros como RCP no meu caso aqui, eu vou demonstrar o modo RCP que alguns consideram como REST então, essa aqui é a proposta que vamos produzir nesse vídeo observando que o vídeo, ele não tem um planejamento de como será feito, como será terminado ele não vai ser pós editado, então, se caso você chegar nesse vídeo e ver que não tem explicação de qual é a parte parte 2, significa que ele é o vídeo íntegro, se caso você chegar nesse vídeo e ver que tem um número lá parte 1, então pode considerar que existe a parte 2 também então você observa essa questão aí, então vamos falar aqui do sistema o CSV CompuDB tem versão desktop e versão CGI muitos já sabem disso, mas para os novos usuários tem que informar a versão desktop, tenho aqui instalado no meu computador, a versão desktop e CGI então o que acontece, a versão CGI usa-se um prompt que gerencia a base local e a versão CGI roda diretamente no servidor Apache, como temos aqui no servidor Apache e o executável trabalha dentro da pasta CGI BIM lembrando que o executável chama-se cv-parse enquanto que na versão CGI chama-se executa.exe então temos aqui instalado já, você pode baixar do blog lá, descompactar, dentro da pasta CGI BIM já funciona só que importante você inovar, não adianta clicar duas vezes no executa que ele não vai fazer nada ele só vai executar através da requisição HTTP, tanto por SSL, pela invocação do método POST e o GET e aqui temos alguns arquivos que são derivados da funcionalidade do sistema outros arquivos aqui são de outras aplicações que eu crio aqui, você deve ignorar no momento temos um arquivo security off, que eu vou daqui a pouco explicar como usar ele para criar-se um sistema de base de dados seguro para uma aplicação real então como sabemos, o acesso pelo servidor, aqui estou em localhost, então eu tentei navegar até uma página escrita syntax, qual não existe no servidor, então dá um erro e aqui mostra que o erro aconteceu o que acontece, eu quero navegar então para dentro de uma base de dados que eu criei dentro da pasta CGI BIM onde essa base de dados vamos, onde vamos criar nossa aplicação de exemplo temos uma base de dados que deve ser criada dentro do CGI BIM porque a pasta CGI BIM não permite acesso, ou seja, ninguém vai conseguir ninguém vai conseguir acessar essa base a partir do CGI BIM, é possível também criar sua base de dados no sistema fora do Apache, a base de dados fica fora do servidor e você pode escrever no script o caminho para gerenciamento dessa base de dados e esse script é requisitado através de aplicação cliente então vamos escrever, por exemplo, a data base para tentar acessar, como podemos observar, não é possível acessar a base nem tem as questões aqui alistadas vamos tentar acessar um recurso tem um recurso dentro da base de dados, que é a tabela de pessoas no qual vou explicar como vamos usar ela, essa tabela de pessoas que tem esses dados já inscritos na demonstração vou fazer uma aplicação que faz uma pesquisa através do desktop então vamos lá, vamos escrever então para pessoas vamos tentar acessar através do browser, observe que não é possível acessar a tabela localhost, data base, pessoas, csv pessoas, ponto, csv, não foi possível acessar a tabela então, temos aí através do site não foi possível agora vamos escrever através do caminho da pasta CG BIM que é o caminho do, do sistema do, e aí dá uma mensagem de erro aí é um erro de acesso, ou seja, não é possível acessar essa pasta a partir do cliente então, proibido, olha só, então isso demonstra que essa estrutura condiz com um processo de segurança como temos mostrado nesse memorial aqui, esse memorial serve para me orientar os assuntos a abordar vamos então fazer uma aplicação que vai, aplicação desktop com Lazarus, que vai acessar através do SSL o servidor, o servidor, no caso que está localhost, mas o mesmo método serve para servidor remoto é a mesma coisa, então o que acontece, ele vai através da unidade FTP cliente e vou usar assim na code SH1, para poder encriptar alguns dados na conexão eu vou usar o método GET mas através de SSL e eu vou usar alguma encriptação para mostrar um exemplo de como manter a segurança uma outra questão referente a a segurança do SSL com DB é o arquivo chamado Security OFF Security OFF é um arquivo que acompanha a distribuição tanto do desktop como do servidor e que quando está escrito nomeado como ou qualquer outra denominação desse arquivo exceto Security significa que quando se roda um script na base na base de dados as tabelas CSV são escondidas e mantidas em oculto isso no lado do servidor por exemplo temos um pequeno script aqui na aqui vamos escrever um script para encriptar a encriptar a tabela de pessoas que está no servidor e faremos isso através de uma conexão usando usando security e isso vai fazer com que a tabela suma embora se mantenha no servidor vamos lá vamos então pegar aqui um script já pré feito que eu vou usar esse script vou dar um CTRL C e vou colar aqui no sistema do desktop apenas para rodar separado então vamos colar aqui aqui temos o caminho de onde está a tabela pessoas e temos então a função de codificar eu vou fazer um encode de base 64 com apenas um loop ou seja você pode colocar o número de loop que você achar melhor embora sabemos que cada vez que dá um loop a base é codificada o próprio texto da criptografia porém um número muito grande demora um pouco mais então vou dar um loop dentro daquela base apenas com um loop e o que vai notar é que vamos nomear o security off como apenas segura para ele ter a função de por e oculto a tabela security então ao rodar a tabela de data base vai sumir a tabela de data base vai sumir a tabela de data base vai sumir vamos rodar então aí estou rodando a partir do desktop do desktop pegando o caminho da tabela aqui estou no servidor trabalhando vou minimizar aqui e observar o que está acontecendo lá então assim security off tem que ser a partir do security off tem que ser rodado a partir do desktop então vamos lá é já que estou rodando a partir do desktop a distribuição desktop então estou em db security off tem que se renomear lembrando que já deu um loop de codificação vamos para security off security off security off security off ok agora tem que desencriptar porque criptografia eu tenho que decode decode e lá vai vou rodar agora vou voltar lá no seguro na parte que estávamos voltando lá já está baixo já está baixo se eu abrir já está criptografado vou abrir aqui que já deu o encode já está criptografado vai estar criptografado os dados a tabela está totalmente integrada porém criptografada só que agora eu vou refazer através do encode decode loop1 e enquanto que security off está renomeado para security então essa tabela vai sumir observem que rodando aqui ela sumiu a tabela embora sumiu do servidor ela ainda existe então ela foi decodificada porém mantido em oculto vou refazer manter codificada e vou desfazer o security off e aqui vamos desfazer security off para manter a tabela visível por enquanto então você acabou de aprender um novo sistema mecanismo de segurança para o sensível computtb retornando então ao servidor você observa que vamos devolver codificada para o sistema aí foi rodada e a tabela apareceu novamente lá codificada a tabela está codificada com permissão de leitura escrita vamos abrir com bloco de dotas e observamos que aí está a tabela codificada então temos a pasta cgibin e uma tabela dentro dela é a tabela qual vamos fazer o pequeno exemplo então vou minimizar aqui a estrutura e vamos ver estudar como será essa aplicação essa aplicação é o seguinte é a tabela já está codificada no lugar lá então esse script eu adiantei para facilitar entendimento do vídeo eu vou explicar cada detalhe desse script cql que roda lá no servidor lá no nosso servidor na pasta cgibin deve haver então um um script chamado que eu denominei de rest aqui no tutorial então vamos usar esses tipos de arquivos vamos usar o arquivo rest que já está aqui vamos simplesmente é trazer ele para dentro do local onde vamos usar ele que é dentro da cgibin aqui está rest que é o script que vamos usar vamos então abrir o script rest num editor aqui que eu uso o pspad você pode usar no editor que você quiser eu uso no pspad que ele é muito prático para editar alguns detalhes então temos aqui eu vou explicar para vocês como funciona esse script cada bloco é um bloco de funções do cgcbcomp no servidor então quando a aplicação desktop remota cliente invocar através do comando get do método get então esse script vai ser executado no servidor desencriptar a tabela que está encriptada tabela pessoas com um loop vai enviar então a aplicação desktop cliente vai enviar um parâmetro de id pessoa cujo parâmetro será pesquisado na tabela de pessoas e o resultado de pessoas vai para o nome de uma tabela que tem um anônimo com a extensão ponto que é que é saída então novamente a tabela é encriptada para manter encriptação manter o sigilo e aí uma tabela de resposta para pessoas para o cliente é criada nessa tabela de resposta para pessoas o resultado do que é que é de pessoas será copiada para data memo para pessoas então vai ter uma resposta personalizada para cada cliente lógico que no lugar do r aqui você pode criar aí uma sua chave tipo uma tag de acordo com cada cliente no script e lá na sua aplicação então as variáveis da aplicação do cliente pode ser escrita aqui configurando tanto as tags dos clientes como subdiretórios arquivos etc então a partir então que é copiado a tabela r pessoas é codificada novamente só que dentro da pasta htdocs ou seja numa pasta que é pública a partir do qual pelo navegador a pessoa tem acesso porém você pode codificar essa resposta na pasta pública a pasta vai ficar publicada porém criptografada e aqui então no final da de toda a transação desse script tem um comando resposta com valor 200 é a aplicação desktop depois que invocar esse script ela vai receber o valor 200 como confirmação de toda a transação que foi escrito aqui é então vamos agora aqui com o lazarus já aberto eu vou mostrar para vocês é tem uma pasta já chamada projeto no qual vou criar essa aplicação eu vou salvar então essa aplicação do lazarus vou mostrar para vocês o formulário que eu tenho aqui eu vou salvar como eu vou salvar como lá na na pasta de projetos se projetos onde eu vou fazer essa demonstração na pasta de projetos então eu salvo eu vou salvar como os projetos mesmo não vou renomear em nada estou salvando então a aplicação de exemplo então temos na pasta de projetos a nossa aplicação exemplo então vamos copiar as dependências quais vamos usar na demonstração para lá temos então no tutorial aqui temos algumas dependências seguinte vamos usar a unidade sinacode que pode ser achada na biblioteca sinapse ararat depois vou deixar o link na descrição para você poder baixar a sinapse ararat tem uma unidade chamada sinacode que tem todos os as dependências de encriptação temos também as duas bibliotecas do opssl você baixa no opssl você tem essas duas bibliotecas que vai para a mesma pasta da aplicação do exemplo aqui temos um o código de pascal já adiantado para favorecer o entendimento desse vídeo então vamos copiar essas dependências e vamos colar lá na pasta de projetos na pasta de projetos onde está nosso exemplo vamos colar lá vou colar aqui então então as dependências as duas bibliotecas assinar code vem diretamente para a pasta de 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 projeto aqui é tem uma unidade com a função muito boa que eu já tenho pronto que vai me favorecer muito eu vou buscar aqui que a função é sh1 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 a1 ela tem ela tem a função de eu vou usá-la na nossa aplicação vou demonstrar como usar ela você vai acompanhar aqui então temos aqui sh1 depois eu mostro como usar essa função só que eu quero aumentar o nível de segurança da nossa aplicação e para isso você vai entender como aumentar isso então a nossa aplicação é simples ela vai ter aqui um formulário o formulário vai ser mais rápido agora o vídeo o formulário esse formulário vamos pôr uma caixa de texto onde a gente vai fazer a pesquisa nesse exemplo nós vamos fazer uma pesquisa remota enviar lá para o servidor uma pesquisa através de rgp como se fosse rest vamos pegar aqui na aba data access vamos pôr um db grid um db grid aqui um db grid aqui temos um db grid a questão do visual não vou dar importância não vou dar importância só o funcionamento aqui temos então db access temos o data source nem vou renomear os componentes porque não é o objetivo desse e o sdf data set o sdf data set tem um nome muito complexo eu gosto de nomear geralmente como sdf vou pôr delimitador como ponto e vírgula eu gosto de usar e o nome como sdf apenas fica mais curto para trabalhar aqui então temos aqui uma caixa de edição vou só tirar o texto não vou nem renomeá-lo então tá aí o campo de edição é tem um formulário pesquisar pesquisar o caption do formulário botão é pesquisar para que o vídeo fique com o tamanho ideal eu vou dar uma pausa nele ou interromper essa parte para dar continuidade na próxima parte então você pode acompanhar aí vai ser tudo no renumerado essa sequência você vai entender direitinho então adicionei aqui no formulário Lázaros estou usando a versão 2.0.2 fiz um formulário com a caixa de edição um edit um botão e aqui vou fazer um vínculo desses componentes eu vou dar um pause e continua no próximo vídeo tchau 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 tchau